Sexta-feira tem a Black Friday, muita gente se preparando aí pra comprar o equipamento, fazer sua comprinha com descontos especiais, né? Oportunidade aí pra quem quer comprar algum eletrodoméstico, um eletrônico, fazer bons negócios com descontos, né? Sobre o evento foi divulgada uma pesquisa e mostra que mais de 60% das lojas do varejo no país vão aplicar descontos em seus produtos e descontos diferenciados para sexta-feira a nossa Black Friday. Vamos ver? Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Logistas de Shopping, feita em todo o país, mostrou que 6 em cada 10 entrevistados farão promoções e seus pontos de venda durante a Black Friday. O levantamento mostra ainda que 18% dos lojistas gostariam de participar da data, porém, não vão conseguir por conta do aumento de custos que pressionam os preços e as margens de venda. Na outra ponta da promoção estão os consumidores e entre os três lagoenses, a Black Friday não parece ser a data mais esperada no varejo para muitos deles. Pretende ir às compras na Black Friday desse ano? Pretendo não. Por que não? É um pouco porque eu acho que não estou precisando de nada, na verdade. Você acha que a Black Friday realmente é uma oportunidade de desconto ou nem sempre? Aqui no Brasil não. Aqui é só copiando mesmo, Estados Unidos e pronto. Não teve nada de necessário aqui. Isso aqui é só para vender mais, é metade do dobro, né? Vai gastar na Black Friday esse ano ou vai dar uma economizada e não vai gastar não? Eu vou dar uma economizada e não vou gastar não. Tá apertado esse ano? Tô, eu tô. Mas tá desempregada? Tô desempregada. Pra quem não fez as pesquisas de preços com antecedência e deseja adquirir um produto com desconto na Black Friday, existem alguns sites que apontam a variação dos preços desses produtos ao longo dos últimos meses. E aí acaba sendo possível saber se ocorreu algum aumento e então fugir do famoso metade do dobro. Tanto o site Zoom como o Jacotei apresentam a variação dos valores entre os sites que comercializam o produto desejado, como também apontam a variação dos valores nos últimos meses ou semanas, o que acaba ajudando os consumidores que não realizaram esse levantamento antes. Mesmo assim, a expectativa do setor varejista com relação à data é positiva, podendo superar os números de 2020 em 5%. A Thaís vai aproveitar o evento para antecipar as compras de Natal. Vou comprar uns brinquedinhos para as crianças. É o que temos para hoje, né? E aí você já vai estar fazendo até uma compra antecipando para o Natal? Vou sim, com certeza. Chega no Natal, sobe o preço? Sobe o preço, ixi, o bolso cai e aí fica pesado, né? E você acha que realmente é a oportunidade de dar uma economizada com esse evento? Com certeza, é assim, economiza bastante. A Black Friday é nesta sexta-feira, dia 26. Tanto pelas lojas físicas quanto pelo e-commerce, a dica é monitorar o preço para garantir boas compras.